Pois é, Nana O cara tinha feito uma Uma trajetória clean, né, velho Naquela Uma porra do Fiquei com medo de não alcançar E acabei mergulhando, velho, que nem um animal Não, 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 não Não, o pior é que eu não consigo nem vomitar Eu não tenho força no abdômen Pra empurrar o vômito, sabe? Ô, louco Sabia que tinha empate Parabéns, eu já tenho o rabinho do lobo Eu vi lá, mano, que o O maluco entrou lá pra avacalhar, né, mano? O cara não era nem do campeonato, mano Mas, guys, erros acontecem Eles acontecem, né, pô? Eles acontecem, né? Nos campeonato Nos campeonato Pode ter certeza também que vai ter erros, mano Ninguém é perfeito ali Oof, 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 oof Tá arrastando o bico, né? Pô, a gente tava no Macau, velho Com a galera toda também Tava arrastando o bico, velho A galera ficou até altas horas lá, mano Tive que sair antes, mano Tá muito zoado do estômago, velho Ainda tô, né? Olha, digão A galera gosta A galera gosta de campeonato, né? E olha que não era um campeonato que Tinha premiação tão alta, né? Imagina se tivesse uma premiação alta Paramba, velho Duas vezes seguidas essa final, velho A outra eu perdi de bobeira, mano E olha que não era um campeonato E olha que não era uma espécie Eu vou correr E olha que não era um campeonato E olha que não era um campeonato E olha que não era um campeonato Agora foi Ei, play, eu vi lá no campo que tu foi por cima Por baixo é mais rápido Aonde? Acabei de tomar golpe Eu vi lá no campo que tu foi por cima